Do teu lado que eu quero ficar Olá, estamos com Osana Chamitz Diretamente do DOS Marbella, Espanha Eu faço design de roupa, tenho uma loja em Munique Como é que você sente? O coração está palpitando? Nossa, o coração está com tanta emoção Acho assim uma coisa muito legal Essa representação como brasileira Na parte de moda aqui na Europa E também representando o Brasil Maravilhoso, gente Beijinho, gente Um beijinho brasileiro para vocês Agora em alemão, quer mandar uma mensagem em alemão? Ja, de bedank misguer, né? Ok, beita schön, beita schön